A Comissão Anticorrupção que coopera a Unidade Nacional de Office on Drive em crime unido realiza o orçop com a evita risco de corrupção do setor saúdico. A avaliação de risco de corrupção e aprovisionamento do setor saúdico do Timor-Leste é a aula de o orçop e o salão do Timor-Dilha. Segunda-feira, a Loura-Nem, foi em junho de uma rua e uma rua. O Comissário de Comissão Anticorrupção, Sérgio, explica Objetivo, se o orçopne atua ali por parte interessante e relevante identifica risco de corrupção, Sira, rodea-valia a probabilidade no impacto potêncio se cada esquema corrupção no sugera ação, mitigação, controle no processo, Sira. Entretanto, ministra Sáudia Odete Maria Freitas Belo e a discurso ATT, o orçopne importante teve estambio setor e DNB complexo no engenharia e implementa tema e a administração pública, saúde, cultura no serviço, não nos aprecia bem particular. O seminário ocorre ainda nem importante teve estambio. Saúde, seis setores de DNB complexo, não é direito a enfrentar tema corrupção e a administração pública, administração pública, saúde, não é uma clara, ou se engenharia o impacto de corrupção, que também foi para a cultura e serviço em geral, não nos apreciação de saúde em particular. тепlumante, é uma profissional ou não está na rua, não é direito a empresa de litercribe do que tem corrupção, porque estamos no meio da mídia Hong Kong e estou até em small Sexone Jornal, mas o pessoal está dizendo que é totalmente o corpo princípio no engenharia. Umabones que realizam 설cita pela lei da okoção, não é a ciência do corpo fluido, mas emли carro de delibera pela해야 méthode e a mentalidade. Então, nós temos que falar sobre o Ministério Público do 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 Ministério. Nós temos que falar sobre o Ministério Público do 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 Minist